Olá gente, muito bom dia! Não sei o que era você ter assistido esse vídeo, se é noite, se é de madrugada, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite pra vocês! Tô em Forte Galinhas nesse final de ano pra mostrar pra vocês como é que tá Forte Galinhas, tá certo? Vou atualizar pra vocês como é que tá esse paraíso, essa praia linda e maravilhosa. Vamos pro vídeo? Let's go! Olá gente, tudo bem galera? Muito bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, não sei o que era você ter assistido esse vídeo, tá certo? Gente, muito obrigado a vocês por estar sempre comigo, comentando, dando aquele like pra ajudar o canal. Tô aqui em Forte Galinhas pra atualizar vocês como é que tá posto, tá bom? Nesse final de ano, muito massa gente, gente pra caramba na rua, na praia já, curtindo a praia. Isso é muito legal gente, olha só, o pessoal curtindo aqui ó, na barraca do bigode, essa barraquinha verde e amarela aí. Muito legal aqui ó, o pessoal curtindo, isso é muito legal gente, olha só galera, como é que tá o clima hoje aqui hein? Olha que legal gente, a galera curtindo, aproveitando esse paraíso, que é muito legal. Gente, vocês já vieram em Forte Galinhas, você conhece esse paraíso? Não conhece gente, precisa conhecer galera, olha aí gente, um pouquinho verde, muito bom hein? Aqui tá os drinks aqui ó, quem gosta dos drinks de abacaxi, de fruta, muito legal. Olha aí, qual é o valor do drink amigo? Qual é o valor? Olha aí galera, 25 com álcool e 20 com álcool gente, abacaxi né? Vim pra Porto, vim pra conhecer essa barraca aqui ó, muito legal hein? Olha aí ó, 25 reais com álcool e 20 reais sem álcool. Drink muito gostoso, valeu muito a pena. E vocês quando vim a Porte Galinhas, bem tomar aquele drink gostoso e curtir esse paraíso aqui ó. Paraíso de Porte Galinhas, muito top, muito lindo. Tá certo? Olha só, tem tudo aqui galera, ó, açaí né? Um negócio de um açaí aqui ó, também tem. Um pouquinho gelado. Olha aí. Quanto tal, o coca amigo? 3, 4, 3, 10. Olha aí galera, 1,4 é? 3, 10. Olha aí, 1,4, 3, 10 galera. Olha aí galera, olha o tamanho desse coca galera. Vim a Porte Galinhas. Qual é o seu nome? Adeildo. Procure o Adeildo galera. Olha o tamanho desse coca galera. É bastante, diferente do letreiro. Diferente do letreiro, galera, vem pra conhecer o Adeildo. 1 é 4, 3 é 10, hein? Muito legal gente, olha onde fica. Efeito do letreiro aqui ó, procura o Adeildo. Obrigado amigo, boas vendas aí. Procure o Adeildo galera, coco geladinho e grande hein galera. Meu Deus. Também tem amendoinha. Porte Galinha tem tudo galera. Olha que legal. Dá quanto amigo o pacote? É o quilo? É. Dá quanto? Dá quanto? Esse é 10 reais. Esse é 10, esse aqui é 60? Esse é 7. Ah é 100? 100. 100 quilos. Ah tá. Olha aí galera. Na verdade não é 12, 12.5. Ah é 10. Ah beleza. Valeu amigo, obrigado. Eu não entendi muito bem o que ele falou do maior. Desculpa aí galera, eu não entendi. Ele falou 3 vezes e eu não entendi, mas tudo bem. Galera, olha o que eu ganhei galera. Rapaz, peguei essas duas castanhas. É uma coisa que eu gosto muito hein. Muito bom. Quem gosta de castanha aí gente? Vocês gostam de castanha? Castanha do caju? Pois é galera, continuando aqui. Olha como tá. Porto de Galinhas. Muito legal essa parte aqui é de mar aberto, certo? Pra lá galera, aqui tem as piscinas naturais. É muito bom tomar banho, de curtir com a família. Aqui é mais um mar aberto galera. Pra quem gosta né. Eu particularmente gosto. Eu gosto dessas ondas aqui ó. Muito legal essas ondas batendo no peito galera. Muito bom. Olha só galera aí. Mostrando mais pra vocês. Olha gente, tá vazio hein. Tá esperando vocês chegarem. Tá vazio esperando vocês sentarem aqui ó. Curtir um pouco desse paraíso. Muito legal gente. E sempre atualizando vocês aqui em Porto de Galinha nesse final de ano. Tá muito legal, muito massa. Pra quem nunca veio. Veio conhecer Porto que vale super a pena. YouTube Vlog convida vocês. Pra conhecer esse paraíso. E sempre tô mostrando pra vocês bem atualizado. Como é que tá Porto de Galinha. Certo? E é um prazer estar mostrando Porto de Galinha pra vocês. Sempre atualizando. E muito legal gente. E aproveitando eu vou comer essa castanha galera. Deu vontade agora hein. Fica vendo as imagens aí. Eu vou deixar rolando o vídeo aí. Enquanto eu como a castanha. Tá bom? Tchau. 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 Isso aqui galera é onde fica os salva-vidas Fica aqui em cima Estrutura aqui Estrutura de coco Coqueirais Muito legal Obrigado amigo Sempre tem alguém oferecendo Barraca pra você Sempre tem alguém oferecendo Você chegou na vila galera É bem normal Já chegam oferecendo passeio Certo Quando alguém oferecer Não estranho galera Que é bem normal aqui Trabalhando né galera É um trabalho deles As vezes chega a ser chato Mas é um trabalho deles galera Tem que entender Um pouco Beleza E aqui tá gente 25 com álcool E 20 sem álcool Drink aqui de abacaxi Muito legal Certo? Procure Tomar um drink Quando vir a Porto de Galinhas Tomar um drink Curtir esse paraíso aqui galera Não tem preço gente Não tem dinheiro que pague galera Então é isso galera Procure Comprar passagem Curtir suas férias Aqui em Porto de Galinhas gente Que se você vir uma vez Você vai querer bis Né? Como eu vi um comentário ontem Do amigo Ele falou que veio Porto de Galinhas Já tá com saudade E quer bis É muito legal Pra quem tá de viagem marcada Sejam todos bem vindos Tá bom? Se aquela ansiedade Já tá batendo né? Sejam todos bem vindos Venham curtir com Porto de Galinhas Venham ser felizes Aproveitem bastante Certo? De você que já comprou passagem No ano que vem Você que vai curtir o Réveillon Seja todos bem vindos Aproveite Curta Pra sua família Sua namorada Sua esposa Sua esposa Tá bom? E venha curtir esse paraíso Seja muito feliz Certo? É isso que eu desejo Pra todos vocês Olha como tá lindo gente Olha que espetáculo gente Muito legal Muito legal Aqui tá a jangada galera Muito linda essa jangada Olha só Essa aqui é top hein Essa aqui tá linda Linda, linda Bandeira do Brasil Ali em cima Aqui também tá show hein Porto de Galinhas Tá a jangada gente Pra quem não conhece a jangada Pra quem já Já conhece Estão conhecendo aqui galera É legal Aqui ó Aqui ó Muito legal Ficou ali na frente Muito legal hein Muito massa Gente Eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixa aqui Like Deixa aqui Comentário Pra ajudar o canal Tá bom? Muito obrigado a todos Que Deus abençoe Cada um de vocês E foi Let's go Que Deus abençoe Verso Que Deus abençoe Eu quiero Que Deus abençoe